E aí, gente, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Lucas, eu vou estar junto com vocês aqui numa série de vídeos. A gente vai entender como que o React funciona, como que o React é utilizado, como é que a gente desenvolve uma aplicação do zero até alguma coisa apresentável aí, né? Para a gente colocar no nosso GitHub e servir de portfólio também. Então, para começar com o React, já vamos lá, a gente vai precisar aqui de algumas coisas. O React pode utilizar qualquer sistema operacional para desenvolver o React, tanto o Linux, o Windows ou o Mac. Todos esses sistemas operacionais, os requisitos para trabalhar com o React vão ser os mesmos. Então, a gente vai precisar basicamente do Node instalado e do Visual Studio Code para poder codificar ali, para poder desenvolver o nosso projeto, tá? Para começar, vocês podem ir no site aí do Node.js. E no site do Node.js, vocês podem fazer o download aqui da versão LTS do Node, tá? Instalem ela aí de acordo com o sistema operacional de vocês. A gente precisa do Visual Studio Code. Visual Studio Code aqui da Microsoft, tá? Então, é Visual Studio Code. Não é Visual Studio 2019 ou outras versões, tá? Essa é uma versão pesada ali do Visual Studio. Não serve para a gente, tá? Tem até algumas versões pagas. O que a gente quer é esse cara aqui. É o Visual Studio Code Free. Clica nesse primeiro link. Mesma coisa também. Para o Windows aqui, super simples para instalar. Tem para Mac, tem para o Windows, para o Linux também. É muito simples de instalar aqui o .deb. Então, bem tranquilo, tá? É basicamente dessas ferramentas aí que a gente vai precisar para poder desenvolver alguma aplicação com o React, tá? Outras ferramentas aí que vão ser interessantes, caso tu não tenha nada no teu ambiente ainda, né? Que é o Git, para a gente poder versionar os nossos códigos. Git. Eu acho que isso aqui já vai fazer a gente encontrar. É esse o primeiro link, ó. No Windows aqui, tu vai precisar instalar aqui essa aplicaçãozinha. Mas para Linux e para Mac, eu acho que já vem instalado. Se não for, dá uma pesquisadinha ali como faz para instalar o Git para o Windows. Pode fazer o download dessa versão e instalar na máquina. E aí a gente já vai conseguir desenvolver ali tudo... Vai estar basicamente com o ambiente completo para a gente poder desenvolver as aplicações React. O React em si, ele não precisa de nada para poder rodar. Claro, além do Node e do Visual Studio Code. Então, tendo o Node instalado, basicamente já vai... Tu já vai conseguir desenvolver tudo que tu precisa no React, certo? O React, ele é uma biblioteca em cima do JavaScript, tá? Hoje a gente já tem ali variações para TypeScript e tal, né? Mas basicamente é uma biblioteca JavaScript, né? No final das contas. Ela vai servir para a gente construir interfaces de usuário de uma forma mais simplificada. Então, eu já tenho aí um pouco de noção da web e tudo mais. Vai lembrar que em algum momento aí tu deve ter estudado, tu deve ter visto alguém já desenvolvendo um índex HTML, né? Uma página, um documento HTML. Bom, isso ali era um formato de se fazer as coisas, né? Não está errado necessariamente. Isso é um formato um pouco antigo. Tu vai lá e tu desenvolver aqui, tu coloca div, coloca CSS, coloca JavaScript e tudo mais. Esse é o formato antigo de se fazer. De desenvolver ali uma página, um site, né? Hoje em dia a gente pode usar umas tecnologias como essa, como o React. Eu diria que o React é uma biblioteca, né? Muito mais recomendada para quando tu tem aplicações um tanto mais complexas. Tu precisa, enfim, preencher formulários, digitar coisas ou fazer muita interação de usuário, né? Eu acho que é bem interessante utilizar o React porque ele vai te dar uma série de coisas que vão facilitar a tua vida, né? Criação de componentes, criação de funções lá que são reutilizadas e tudo mais. Basicamente é isso. Quando tu tem uma aplicação que é um pouquinho mais complexa, já vale a pena utilizar o React, né? Por exemplo, quando tu está trabalhando em uma empresa, a empresa tem um sistema, né? Um ERP, por exemplo, uma aplicação, um sistema empresarial, criação de finanças ou alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que vale super apenas o React porque ele vai facilitar deveras a nossa vida, né? Então tá, vamos lá. Vamos começando aqui. O React, como eu comentei, a gente não precisa de muita coisa para fazer ele rodar. Tendo o Node, o Git e o Visual Studio Code instalado, já vai conseguir acompanhar todas as nossas aulas, tá? Eu já tenho o Node instalado, então eu não instalei ali. Eu tenho o Git e o Visual Studio Code também, então eu não vou precisar instalar nada. Mas no teu caso aí do outro lado que está começando, talvez não tenha o ambiente, instala essas ferramentas que eu indiquei. Se não ficou claro ali como instala, dá uma pesquisadinha aí. É coisa rápida, é muito simples de instalar as ferramentas. Vai ter um milhão de vídeos aí explicando como é que se instala, tá? Então eu acho que é bem simples. Vamos lá, vamos começar a usar então. A gente está aqui dentro da documentação oficial do React, né? A gente vai encontrar aqui dentro esse botãozinho de como, de comece a usar. É normal que as tecnologias hoje em dia tenham aqui um botão de começar a usar, né? Alguma coisa que vai indicando aí para iniciantes o que precisa fazer. Então a gente vai aqui na documentação oficial do React, vamos seguir um pouco ela até onde a gente achar que é necessário. Depois a gente para de seguir ela um pouco, depois a gente volta e assim por diante, certo? Então comece a usar, a gente clicando aqui ele vai dar uma introdução para a gente aqui do que é o React, vai ter alguns links úteis e tudo mais, né? A gente tem aqui do lado, ó, esse menuzinho de instalação. A gente tem aqui, ó, a introdução, adicione React ao site e crie um novo React app. Quando a gente clica aqui, ele vai nos dar essa parte aqui, né? Essa paginazinha aqui que vai explicar para a gente como é que a gente faz para criar uma nova aplicação React. Vamos ver se a gente encontra aqui as ferramentas. Tem várias formas, né, de a gente criar uma aplicação React, mas a forma que a gente vai estar utilizando aqui vai ser utilizando o Create React App. O que é o Create React App? É uma ferramenta que o time lá do Facebook, né, do React, desenvolveu, é open source também, desenvolveu para facilitar a criação de aplicações, o início, né? É um template, basicamente. A gente só vai precisar aqui, ó, rodar esse comandinho aqui no terminal do nosso computador e ele já vai criar ali um template básico de React. Algo bem, bem simples, bem legal, tá? Então eu vou copiar esse comando aqui e eu vou aqui na minha área de trabalho. E eu vou abrir com o terminal do Windows. Eu estou com o terminal do Windows aqui instalado, então ele me dá aquele atalho, mas se tu não tiver, pode vir aqui nos teus arquivos, certo? Pode vir na área de trabalho e aqui em cima na tua barra de endereço pode digitar CMD. Ele vai abrir esse CMD aqui do Windows, certo? Então funciona do mesmo jeito, tá? Aqui é um pouquinho diferente a aplicação, mas já serve para o que a gente quer fazer. O que eu vou fazer nesse cara aqui? Eu vou clicar aqui com o botão direito para colar o comando que eu tinha copiado antes. Eu vou renomear essa aplicação. Então eu tenho aqui npx, esse npx aqui foi instalado pelo Node. E aí eu tenho aqui o Create React App. O Create React App é o comando para criar uma aplicação nova no React. E depois, próximo argumento aqui, a gente precisa informar o nome da nossa aplicação. Então eu vou chamar aqui de aulas, Create React App é aulas. E eu vou utilizar nesse caso aqui um template em TypeScript, né? O que é o TypeScript? Bem por cima, basicamente, tá? Bom, assim como o React, tu pode vir e buscar aqui o TypeScript, a documentação dele, né? Tem o TypeScript lang.org, é uma linguagem de programação, o TypeScript. Ela é feita ali em cima do JavaScript, né? Então ele é basicamente um superset do JavaScript. O JavaScript, por padrão, né? O navegador aqui e tal, ele não tem tipagem, ele não tem diversas coisas, né? E aqui o TypeScript, ele vem e implementa essas coisas em cima do JavaScript. Ou seja, todos os recursos que tu tem no JavaScript, tu vai ter no TypeScript também. Só que com algumas adições. É como se fosse um upgrade do JavaScript, né? De forma bem simples, assim falando, tá? Então a gente vai dar alguns recursos a mais. Aqui tem um monte de coisa, né? Bastante detalhes sobre o que é o TypeScript, a diferença, né? A comparação de um para o outro e tal. Mas a gente não vai se aprofundar muito. A gente nem precisa agora. A gente vai vendo aí o TypeScript, entendendo ele. Enquanto a gente estiver desenvolvendo. Não se apeguem nisso agora. Eu vou fechar aqui. Eu vou voltar para o terminal. Então, como eu disse, eu vou fazer essa aplicação aqui em cima de um template TypeScript. Como é que eu faço isso? O Create React App aqui, esse carinha que a gente está usando, ele permite a gente dizer qual template de aplicação React a gente quer usar. Por padrão, ele vai usar um template em JavaScript. A gente só teclar Enter, vai criar uma aplicação em JavaScript. Mas, se eu passar traço, traço, template, TypeScript e teclo Enter, ele vai começar aqui a criar a nossa aplicação em TypeScript. Então, ele está baixando aqui algumas dependências. Depois que ele baixa algumas dependências para poder rodar o Create React App, ele vai gerar os nossos arquivos e vai instalar as dependências dos nossos arquivos. Ou seja, do nosso projeto que foi gerado. Vamos esperar ele terminar aqui. Olha só, se a gente der uma olhadinha aqui, o nosso Create React App baixou todas as dependências e ele já começou. Ele criou um novo React App em Desktop Aulas. Então, ele já criou a pastinha para mim aqui, por isso que eu disse que a gente não precisava da pasta antes. E olha só, ele instalou os pacotes e ele está instalando aqui o React, o React DOM, o React Scripts com o TRA Template TypeScript. Então, dessa forma eu consigo saber que a minha aplicação vai ser uma aplicação TypeScript e não JavaScript normal. Bom, aqui ele terminou então de instalar todas as dependências do nosso projeto. A gente pode abrir o projeto que vai estar aqui na área de trabalho. Vale destacar que esse processo é um pouquinho demorado, porque são bastante módulos ali que o Node precisa instalar para a gente. Então, passou rápido aqui, porque provavelmente eu cortei essa parte do vídeo aí, para não ficar enrolando. Mas fechou, é isso aí. Tendo o nosso projeto criado, a gente pode fechar esse terminal agora e a gente abre essa pasta com o Visual Studio Code. Então, eu vou abrir, clicar com o botão direito aqui e abrir com o Code. E para ti não funcionar desse jeito, pode vir aqui, abrir uma nova janela do Visual Studio Code. Quando ele terminar de abrir o folder, o Open Folder. Então, tu vai poder vir aqui na tua área de trabalho e selecionar a pastinha aulas, certo? E aí o Visual Studio Code aqui ele vai reiniciar. Depois que ele reiniciar, ele vai estar com a nossa pasta ali do projeto aberta, certo? Antes da gente prosseguir aqui para ver tudo que tem dentro do projeto e começar a rodar o projeto, eu gostaria de destacar algumas extensões que eu tenho aqui dentro do Visual Studio Code, né? Então, o VS Code aqui ele é um editor bem grande, com muitos recursos. E faz várias coisas bem legais. E umas extensões que eu tenho aqui que vão ser relevantes para a gente, vai ser essas aqui, ó. CSS Formatter, Drácula Oficial, que é o tema do Visual Studio Code, né? Por padrão ele não tem esse tema aqui. Eu gosto mais desse tema, mas daí fica a critério, tá? O SLint vai ser legal ter instalado, quando a gente fizer a ativação do SLint, para ele nos ajudar a manter a qualidade do código do TypeScript, do JavaScript ali. O GitLens, então o GitLens, ele vai servir para ajudar a gente a trabalhar com o versionamento de código, né? Ele vai dar alguns recursos a mais. IntelliSense para classes, para nome de classes do CSS. Inicialmente aqui a gente vai trabalhar com o arquivo CSS. E a gente trabalhando com o arquivo CSS é legal, que no nosso código ali, HTML, JSX, né? Enquanto a gente estiver desenvolvendo, a gente tem um autocomplete dos nomes. Ah, não é totalmente obrigatório, tá? Isso aqui é, mas é opcional. O que mais? Eu acho que é só isso. As outras extensões aqui não são obrigatórias, são para usos mais diferentes ali, específicos. Não tem necessidade que vocês instalam. Ah, esse carinha aqui, o CodeSpellChecker, ele serve para nos ajudar, né? A manter ali a escrita correta, né? Então, se tu está desenvolvendo ali em inglês o teu código, pode ser que tu digite palavras erradas. Esse CodeSpellChecker, ele vai nos ajudar a manter esses padrões corretamente, né? Então, se tu digitar um... Era para tu digitar Code e tu digitar COI, por exemplo, ele vai corrigir para ti, ele vai dizer, ó, tu digitou a palavra errada e vai evitar que a gente fique escrevendo um monte de coisa errada. Mas é... É bem opcional também, não tem tanta necessidade. Voltando aqui, então, para o nosso projeto, a gente está com todos os arquivos aqui gerados de uma aplicação básica em React. Se a gente abrir o nosso terminal aqui do Visual Studio Code, pode apertar Ctrl, aspas, ele vai abrir o terminal. Ou pode vir aqui, ó, tu vai ter esse... Pode vir aqui e puxar para cima, que ele também abre o terminal do Visual Studio Code. Aqui no terminal do Visual Studio Code, tu vai poder digitar um comandinho, que é o Yarn. Quer dizer, se tu tiver o Yarn instalado, né? Eu esqueci de comentar a outra ferramenta que tu pode querer instalar, que eu vou utilizar aqui, que é o Yarn. O Yarn Package. Esse cara aqui. É esse segundo link aqui, ó, esse de cima é anúncio, então é esse primeiro link aqui, depois dos anúncios, tá? Esse aqui é um Package Manager, assim como o NPM que já vem com o Node, o Yarn vai ajudar a gente ali a instalar dependências do projeto, rodar o projeto. Então, eu gosto bastante de usar o Yarn, tá? Aqui em cima a gente vai ter um Get Started também. E aí tu vai ter diferentes instalações aqui, ó. Vai ter como tu instala isso para Windows, para Linux, para Mac, tá? Eu acho que em quase todos os casos, tu só tem que rodar esse comandinho aqui, npm install-g yarn, tá? Talvez tu vai ter que aí configurar as tuas variáveis de ambiente do Windows. Acho que da mesma forma que tu fez para o Node, né? Tu vai ter que fazer aqui também no Linux, eu acho que também tem que fazer isso. É um pouquinho mais chato, mas dei uma pesquisada aí na web que vocês vão encontrar bem facilmente para instalar esses caras aqui, tá? Eu uso o Yarn porque ele tende a ser um pouco mais rápido e tal, para aplicações um pouco maiores. Então, só para avisar, eu vou estar usando o Yarn aqui para rodar o projeto React. Basta que eu rode aqui no meu terminal Yarn Start, depois do Yarn instalado, que a minha aplicação React, ela vai começar a ser executada. Então, demora um tempinho aqui porque é a primeira execução, então ele leva um certo tempo. E aí, ó, podem ver que ele já vai abrir aqui uma nova aba aqui no terminal para a gente, aqui no navegador. E aí, o que acontece, né? Aqui a gente tem o nosso projeto React. E aí, o que esse comando fez? Ele pegou tudo que estava dentro desse projeto React, fez o build do projeto, né? Um build ali em tempo real, praticamente, né? E fez com que ele estivesse disponível nesse endereço aqui, localhost3000, ou seja, a tua máquina, né? E tentar acessar isso de fora da tua máquina, tu não vai conseguir. Mas é basicamente isso, vou deixar rodando aqui, a nossa aplicação já está no ar. E aí, a gente vai falar um pouco mais sobre o que é cada arquivo, coisas que a gente vai... Vamos entender um pouco melhor o que são todos esses arquivos, né? Eu vou começar pelo primeiro deles, que é o Yarn Lock. Basicamente, é muito simples de entender esse arquivo. Tu nunca mexe nele, porque esse arquivo é gerado automaticamente pelo Yarn. Então, Yarn Lock, ele gera automaticamente esse arquivo, a gente não tem que mexer nele, certo? TSConfig, aqui dentro de TSConfig, a gente vai ter todo tipo de configuração para o TypeScript. Um projeto que é só JavaScript, não tem esse cara, tá? Então, aqui dentro a gente vai ter configurações de TypeScript. A gente raramente mexe aqui, tá? Muito pouco a gente vai mexer aqui, mas quando precisar, vamos mexer junto aqui, tá? Mas não tem com o que se preocupar. Muito pouco a gente mexe nisso. Readme.md. Esse arquivo aqui, ele vai servir para a gente dar algum tipo de explicação sobre o nosso projeto, dizer o que o nosso projeto faz, dar instruções de instalação, né? Esse Readme, ele já veio por padrão, né? Readme.md, ele já vem por padrão, o próprio React entrega isso para nós. Mas eu recomendo aqui no projeto de vocês, vocês alterem esse Readme, coloquem uma descrição do que é o projeto, expliquem como é que se roda o projeto, o que vocês estão fazendo nele e tudo mais. É super recomendado aí que vocês façam isso. A gente vai ter então aqui o package.json. Esse package.json aqui, então, ele é... Todo projeto JavaScript vai ter esse projeto aqui, vai ter esse arquivo. Projeto JavaScript, TypeScript, né? Vão ter esse arquivo aqui. Aqui vai dizer qual é o nome do nosso projeto, em qual versão se encontra. Se isso aqui fosse o módulo do Node, né? Ele seria público ou privado. Basicamente, nesse projeto aqui, ele não faz diferença nenhuma, né? Que aqui é uma aplicação com um conceito um pouco diferente. Então, aqui também vai dizer todas as dependências que a gente tem nesse projeto. Então, ó, pode ver que tu tem dependência com a biblioteca de testes, do React, o Jest, né? Para poder fazer os testes aqui com o React. Aqui, principalmente, são as tipagens, né? Isso aqui está presente por causa do TypeScript. Com a aplicação, o JavaScript não teria essas dependências, provavelmente. Não seria obrigatório ter, pelo menos. E aqui, ó, a gente vai ter, enfim, a dependência para o React, ReactDom, ReactScripts, né? Para o TypeScript também. Esse WebVitals aqui, a gente não precisa dar muita bola por enquanto. Mas, enfim, está tudo aqui dentro. Gitignore. Esse outro arquivo aqui, ele não é necessariamente a ver com o React, né? Assim como o Readme. Mas, ele serve para dizer para o nosso versionamento de código que os arquivos ou que as pastas devem ser ignoradas. Então, por exemplo, olha só, a gente tem aqui barra NodeModules. NodeModules é uma pasta gigante. Gente, aqui, ó, essa pasta, ela não mostra os arquivos para mim, porque eu pedi para o Visual Studio Code esconder, né? Tem uma configuração que a gente consegue fazer, e ele esconde os arquivos dentro da pasta NodeModules, porque tem muitos, são milhares de arquivos. Então, se eu vir aqui, ó, e pedir para mostrar no explorador de arquivos, eu vou ver aqui, eu tenho muitos arquivos aqui dentro. Então, aqui dentro vai estar todas as dependências que a gente está instalando no nosso projeto. Lembrando que as dependências do nosso projeto podem ter dependências. Enfim, vai parar tudo aqui dentro, né? Que é muita coisa. Então, essa pasta aqui, né? Não faz sentido a gente versionar ela. Não faz sentido nenhum. Então, a gente coloca aqui no Gitignore, e a gente não quer versionar essa pasta aqui. Certo? Próxima pasta aqui, então, NodeModules, né? Como a gente já falou. A NodeModules, ele vai ter aqui dentro as dependências, todas as dependências do nosso projeto. Se a gente apagar essa pasta aqui, aqui no terminal, o projeto vai dar erro, porque o projeto, para rodar, ele precisa dessa pasta, precisa dos arquivos que estão aqui dentro. Tá? Então, é fundamental. Isso aqui é do Node, especificamente. não tem necessariamente a ver com o React também. Todo projeto JavaScript aí, com o Packet JSON aqui, ele vai acabar tendo essa pasta NodeModules. Uma aplicação de BackEngine Node também teria, tá? A próxima pasta aqui é a Public. Dentro dessa pasta Public, tu vai ter, digamos assim, a base do nosso projeto. Então, olha só. Aqui dentro a gente vai ter um Five Icon. É o iconezinho que vai estar aqui no navegador, é esse ícone aqui que aparece. Quando a gente quiser trocar aquele ícone, dá para substituir esse Five Icon por outra coisa. A gente tem uma logo também, de dois tamanhos diferentes, né? Essa logo é isso que está girando aqui na tela, né? O que mais? A gente tem esse manifesto aqui. Esse manifesto fala um pouco sobre a nossa aplicação. Então, lembrando, a nossa aplicação é uma SPA, né? A React serve para construir. Esse Create React App, né? Ele nos permite construir aplicações SPA. Então, é o que a gente está fazendo aqui. Tem esse logo e tal. Ele está dizendo alguns recursos que a nossa aplicação está usando, né? Para o navegador, para ficar mais simples. Então, aqui tem um short name da nossa aplicação e um name um pouco maior. A gente pode trocar isso aqui depois. A gente vai voltar nesses caras e vai refatorar isso tudo. Robots aqui não interessa muito para a gente por enquanto. E o último arquivo dentro dessa pasta é o index.html. Esse index.html vai ser utilizado pelo React na hora do build. Então, quando a gente for gerar a nossa aplicação ali para a produção, ele vai pegar esse index e todos os outros arquivos dentro dessa pasta e vai gerar uma outra pastinha chamada build ali com todos esses arquivos dentro. Mais para frente a gente vai ver como isso funciona. Mas, basicamente, isso aqui é a estrutura básica para o nosso projeto. A gente precisa desse arquivo aqui para o nosso projeto rodar. Eu vou explicando um pouco mais para frente. A próxima pasta, então, é o src, né? É uma abreviação aí para source. E aqui dentro a gente vai ter, de fato, todos os recursos da nossa aplicação, né? É aqui dentro onde a gente realmente vai desenvolver o código do nosso app. Então, aqui dentro a gente vai encontrar... Vai encontrar arquivos CSS, arquivos TypeScript, né? TSX aqui com o JavaScript. A gente vai... Vamos passar por cada um deles, tá? Primeiro vamos passar pelos menos importantes aqui, ó. SetupTest, tá? Esse arquivo aqui serve para inicializar os nossos testes unitários dentro do React. A gente não precisa dar muita bola para isso agora, tá? Não tem necessidade. Nem se esquentemos com isso. ReportWebVitals aqui também. A gente não precisa dar muita bola para isso agora. Não interessa. Isso aqui também não. Isso aqui são coisas do próprio React Scripts aqui que a gente não precisa dar muita bola. É logo. Essa logo aqui, então, até acho que seja essa, na verdade, que está girando lá na tela, né? Aí, em SVG e tal, a gente vai ter também nosso index.ts e aqui dentro desse index.ts, que é TSX, né? Que a mágica do React realmente acontece, né? Porque aqui dentro a gente tem o primeiro uso aqui do React e do React DOM. E aqui, ó, se a gente der uma olhada, ó, a gente tem o React DOM.render. Este render vai fazer com que a nossa aplicação seja carregada, né? Então, vocês lembram que a gente tem aqui dentro de public o index.html? E dentro desse index.html, ó, dentre muitas coisas que a gente tem aqui, a gente tem a nossa div com um id root, né? Lembrando, esse index.html é um template básico que vai ser usado pelo Mild. E aí, o que acontece? O React, quando vai começar a carregar na tela, né? Ele vai executar a partir desse index.ts. Então, ele começa executando aqui. Ele vai chegar no render. O que o render está fazendo? Ele vai renderizar a nossa aplicação dentro de um elemento chamado root. Um elemento com id root. Então, esse elemento vai poder ser encontrado lá no nosso index.html. Se a gente apagar aquela div, essa div que a gente tem aqui, a aplicação, ela para de funcionar. Vai dar erro na aplicação. Então, é mais ou menos assim que vai funcionar. Então, a nossa aplicação é carregada e o React DOM aqui vai renderizar a nossa aplicação dentro de uma div com id root. E aí, a gente tem mais configurações aqui. E aí, a gente vai voltando depois e vamos mostrando cada uma delas e vamos refatorando o código, tá? Mas, basicamente, tudo começa por aqui. Então, olha só. O que mais que a gente tem de arquivo aqui? A gente tem um index.tss. Esse index.tss faz algumas configurações básicas ali no nosso CSS na tela. Olha só, ele tira a margem do body, ele especifica a fonte family que a gente está usando e algumas outras coisinhas, né? E aí, esse arquivo index.tss, aqui dentro do index.tsx, ele está sendo utilizado. Então, está dando um import no CSS. E aí, o que acontece? Quando você dá esse import, o React entende que esse index.tsx aqui, ele está utilizando o nosso index.tss, né? Então, ele passa, ele carrega esse arquivo lá dentro do nosso index.html, nosso template. Quando o build for gerado lá, quando a aplicação estiver executando, ele vai carregar isso lá dentro, tá? O que mais que a gente tem aqui? A gente vai ter o nosso app. Então, o nosso app, se vocês analisarem, a gente vai ter aqui o function app, que é o nosso componente. Aqui dentro, a gente vai ter um header e a gente vai ter uma tag image. E o logo no SRC, né? Vai ser o nosso ícone. Olha só, o que é o nosso ícone? É o ícone SVG que está aqui dentro. Então, isso aqui é esse ícone aqui que está girando na tela. Se a gente inspecionar, olha só, o navegador tem esse inspecionar elemento, né? A gente vai ver o header, se expandir o header, a gente vai ver a nossa imagem. Tá vendo? O image, que ela está girando aqui na tela. Então, é isso aí. Aquela imagem girando é esse tag image aqui. Dentro, a gente vai ter um P. E esse P é o textinho que está aparecendo ali, ó. Então, é esse cara aqui, ó. Esse texto todo é essa tag P aqui. A gente tem um link também aqui dentro, ó. Learn React. Direciona a gente lá para a documentação oficial do React. Ó, é esse link aqui. Então, esse aqui é o nosso app básico. E assim como lá no index.css, ele também está usando o index.tsx, né? Ele também está usando um arquivo css aqui. Se a gente der uma olhada, ó, tem o css aqui dentro. E aqui está até a animação, né? Os nossos keyframes do css que faz o logo girar. O que mais a gente tem aqui? A gente vai ter um arquivo de testes. Isso aqui a gente não precisa se preocupar agora, tá? Então, essa primeira parte aqui foi a gente ver todos os recursos que a gente precisava instalar, né? As ferramentas que a gente precisava para rodar o React. Para a gente criar a aplicação ali com o template de TypeScript. Ver todos os arquivos aqui e entender um pouco mais. Na próxima etapa, então, a gente vai começar a remover arquivos desnecessários aqui dentro. A gente vai ter vários deles que a gente não vai usar por enquanto. A gente começa a remover, começa a editar o código, começa a entender o que está acontecendo. Entender quais são... Como o React funciona mesmo, né? E tudo mais. Beleza? Até a próxima.